Olha, mais de um milhão de procedimentos médicos deixaram de ser feitos no SUS desde o começo da pandemia, o que aponta o levantamento de um projeto vinculado a Fiocruz. Algumas regiões do país apresentam um déficit considerável de atendimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos que podem evoluir com complicações. No norte do país, por exemplo, cirurgias do aparelho digestivo, do sistema osteomolecular, tratamentos de nefrologia, além de consultas, atendimentos, estão entre os maiores déficits de 2020 para cá. No total, de 2020 a 2022, foram mais de 23 mil procedimentos não realizados na comparação com a média anterior à pandemia.